Então. Tia Lu, a Diana Gomes é a minha namorada, sabia? Pode namorar com essa idade? É claro que pode, mas tem que, mas eu queria, mas eu queria se casar com ela. E a mamãe? Deixar a mamãe sozinha? Você se casa com o papai, ué. Como que a Diana Gomes falou pra você? A Diana Gomes falou pra mim, Henrique, queria se casar.